Continuar falando de esporte, nossa equipe de jornalismo foi até Cataguases e acompanhamos atletas de natação da cidade que vem se destacando na modalidade. É dentro d'água que esses atletas mostram do que são capazes. A maioria tem mais de 50 anos, mas não se engane, disposição é o que essa turma tem de sobra. Recentemente, 26 atletas amadores da cidade de Cataguases foram até o Rio de Janeiro para participarem de uma das provas aquáticas mais difíceis do Brasil. O Circuito Rei e Rainha do Mar reuniu cerca de 3.500 atletas profissionais e amadores. Francisca foi uma das atletas que brilhou na competição. Ela foi uma das primeiras colocadas na categoria até 50 anos. A gente nada aqui, todo dia treina e eu treino corrida também, né? Então, eu acho que valeu. São mais de 4 quilômetros de natação entre o Leblon ao Arpoador, um dos cartões postais mais conhecidos do Rio de Janeiro. Essa foi a terceira vez que a equipe de Cataguases participa do Circuito. Leonardo foi quem teve a ideia de levar toda essa turma para o Rio de Janeiro. O objetivo foi desafiar a equipe numa prova cheia de risco e superação. Eu propus a ideia de levá-los ao mar. É uma maratona aquática que são travessias de 1 quilômetro a 4 quilômetros de mar no Rei Rainha do Mar, que chama o evento, no Rio de Janeiro. Cataguases está longe do mar. Mesmo assim, esse simples detalhe não fez a diferença para a equipe da Quiracidade fazer bonito na competição. Eles simplesmente improvisaram nos treinamentos. A gente fez algumas adaptações em piscina, a gente retira as raias para causar marolas, a gente usa técnicas de respiração frontal, cabeça alta para navegação no mar. Algumas técnicas que são adequadas ao mar. Para encarar a prova, essa turma treina em média uma hora por dia. São mais de 5 mil metros por semana. O que não falta é motivação para eles continuarem nadando. Dá só uma olhada na disposição da dona Thalita, de 84 anos. Ela é uma das mais animadas do grupo, já participou da competição no Rio de Janeiro e não pretende parar de nadar tão cedo. O que me motiva a nadar é saúde, não é? E é o prazer de nadar também. Pensa em parar? Não, não penso em parar não. Por enquanto, por enquanto, tenho disposição para nadar todos os dias.